Seguinte, galerinha, meu nome é Julie, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha que bonitinho! Seguinte, gente, dessa vez um vídeo de mini-world, um joguinho que eu tô trazendo aqui pela primeira vez no canal e olha só que pandinha fofinho, né, multi? Ai, é muito lindo! A gente ainda tá sem skin, então estamos iguaizinhas, gindiazinhas. Ah, mas não tem problema não, Tibim, porque eu já dei um jeito no meu problema de ser verde ou não. Ah, é? Sério? Como que você fez? Espera, espera, você já deixou o like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Se ainda não, eu tenho um super desafio pra fazer. Eu quero ver quem consegue fazer tudo isso em apenas 10 segundos! Então, se prepara, contador na tela! Conseguiu? Cumpriu o desafio? Comenta aí que eu quero saber, hein? Comenta aí embaixo, não deixa de me seguir lá no Instagram e chega de enrolação! E vamos continuar o vídeo! Sabe como foi? Vou te mostrar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Quer dizer, não vou não, pera aí. Ah, você tá com uma folha na mão, eu vi. É, foi. Aqui, achei, ó. Ó, já deu um jeito. Ah, beleza! Fica aí dentro, eu tô fora, meu! Pronto! Seguinte, gente, no vídeo de hoje a gente vai construir a minha casa aqui, o Mini World, né? Porque como eu tô jogando pela primeira vez, eu preciso construir a minha casa, tipo, igual aquela que eu tenho no Minecraft. O que que tu tá jogando em mim? O que que tu tá jogando em mim? É bolha de sabão! Ah, pelo amor de Deus! Seguinte, gente, antes de começar, queria mandar um salve pra três pessoas. Então, um salve, um salve pro Vinícius Garcia, um salve também pra Bella Fashion e também um salve pra Cristina Almeida da Silva, que me seguiram lá no Instagram. Se você quiser ganhar um salve no começo do próximo vídeo, é só me seguir lá, então corre que o link tá na descrição. Também queria falar pra vocês, me desculparem, porque eu estou com a voz meio rouca, porque eu estou doente. Eu também estou, Tibim, bate aqui! É, bate aqui, as duas doentes ao mesmo tempo, ninguém merece. Então, a minha voz tá meio diferente, não sei se vocês perceberam, mas pra mim tá estranho. Tá estranho pra você, Muita. Não, tá bem esquisito, Tibim, tá muito ruim. Tá, tá, ah, beleza, tá bom, então. Seguinte, Muita, vamos começar, vamos achar um lugar aqui mais plano pra construir a minha casa? Eu acho que aqui é um bom lugar, hein? Ó, aqui é um bom lugar. Não, aqui, ó, Muita, que aqui, ó, é diferente pra água aqui. Olha ali, ali é melhor. Nossa, ali tá perfeito. Aquele espaço ali tá perfeito, olha só, Muita. Cadê? Tá plano. Nossa, foi feito pra isso, foi. Ô, Muita, deixa eu te falar, tu sabe aquele único jeito que eu sei de construir uma casa, né? Tipo, no improviso, aquela casa daquele jeito lá, então, tu vai me ajudar. Ó, presente. Calma, é, tu pega, deixa, o que que tu me deu? Eu te dei um presente, sai no chão. Molha de savão? Não. Ah, que quebrou a sua bobona. Eu quebrei. É o vagaluno. Mano, mano, que grave, véi. Foi sem querer, não se faz isso com o bichinho, tibinho. Ai, desculpa, Muita, foi sem querer, eu só ia tentar pegar ele. Não, para, para, para. Vamos começar a construir. Ai, que chato. Ai, Muita, tô brincando. Ai, eu achei que esse bloco dava pra colocar, tô aqui tentando colocar mó tempão, se liga. Vem ver, vem aqui logo. Chato. Se liga, eu tô tentando colocar esse bloco mó tempão. O que tu tá aprontando? Olha, pinguim! Que, não! Ele faz um barulho engraçado, olha isso. Não é pra bater nele. Não. Para. Olha o barulho que ele faz. Ai, para, eu vi, já, para. Dá pra tu me ajudar, em vez de ficar reclamando? Não é pra matar o pinguim. Tá, já entendi, já. Então, vamos lá, vai, Muita, vamos começar a construir, só que tá de noite, né? Vim, 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 eu tenho a solução. Eu tenho a solução a essa cama linda aqui, ó. Nossa, ela faz uma maniquinha. É, irmão fofinha. Eu gostei desse jogo, hein, Muita? Eu também, é uma bonitinha, meu. Bonitinha, bonitinha. Então tá. E a cama tu dormiu é verde, tu viu? Ah, não, não gostei mais desse jogo. Pelo menos a cama é vermelha, tá. Então, Muita, deixa eu te falar. Por que que tem uns blocos que são cinza? Você tem que comprar? Hã? Por que que tem uns blocos... Ah, não sei. Mobiliário. Ah, por quê? Não dá nem pra pegar no criativo. Eu acho que não, Tibim. Tô bem triste. Tô bem triste. Então tá, então pega. Como é que eu vou fazer a tua casinha? Ah, adivinha. Rosa. Rosa, mas é claro. Mas pera aí que eu tô tentando achar uns blocos legais. Eu quero bloco diferente. Nossa, esse aqui, ó. Esse aqui é bonito. Então, mas eu preciso de uma outra cor também, calma. Ah, desculpa aí, arquiteta. Sou arquiteta mesmo. Olha o que tal é esse. Ah, já sei o que vai ficar na frente da tua casa. Olha só, bonito. Deixa eu fazer tipo o molde da minha casa, só pra tu entender. Dá pra tu arrumar o buraco que tu fez ali? Foi tu ou não fui eu que fiz aquele buraco? Foi tu, foi tu. Fui eu? Ah, não. Eu não sei de nada. Vou botar isso aqui aqui porque eu acho que combina, tá? O que é isso? Ai, mano. Tu é maluca, Múti. É uma estátua de dragão. Dá pra tu arrumar o chão? Tá bom, desculpa. Que tu tá aí. Tu fala muito e faz pouco. Tô ficando brava. Nossa. Que bica. Tô ficando brava. Essa palha. Que bica. Tô brincando. Tô brincando. Ai, que bica. Nossa, pelo amor de Deus. Tu fica enxurando. Aí vai lá e bota o pinguim, ó. Botou o pinguim aqui. Não, não bota o pinguim. Sai. Dá licença, vai. Vai. Vai, depois a gente bota ele lá na minha casa. Que saco. Eu tô tapando o buraco. Ele tava no buraco. A culpa não foi minha. Coitadinho. Calma. Pena que dá pra spawnar de novo, né? É, Múti. Aqui, o meu único amigo, o timinho. Deixa eu ver. O que é isso? O que é isso? O vagalume. Ah, o vagalume. O legal é que a Múti jogou antes de mim, né? Aí ela tá me ensinando as coisas que tem no jogo. Que eu ainda não sei. Eu já tô te mostrando, por isso que eu tô tão... Tem vidro, Múti? Opa, pra já, minha querida. Calma, calma, calma. Tô... Tô arquitetando aqui. Ai, tibinho, só que tem um problema. Esse aqui é o único vidro que eu achei, olha. Mentira. Juro. Até parece. Até parece. É, juro, juro. Aham, sim. Tibinho do céu, eu juro. Sim, sim, sim. Tô tentando achar, tô brincando. Tem outro vidro, né? Me diz se tem outro vidro, por favor. Claro que tem, tibinho. Isso aí nem era vidro, né, Múti? Pelo amor de Deus. É claro que não, tibinho. Que bom, que bom, que bom. Achei aí, tibinho, no jogo, velho. Cadê? Olha que orgulho, tibinho. Olha lá. Olha lá ela. O que? É tu, tibinho. Por que que sou eu? Porque tu parece ele. Pareço nada, tá? Ah, não, tu não vai fazer essa casa de novo, velho. Vou fazer essa casa de novo. Não, para, para. Eu só sei fazer essa casa. Não, isso é micão, tibinho. Ah, vou fazer mesmo, vou fazer mesmo. Tô nem aí. Um, dois, três, 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 três. Eu complementei a tua casa, deixei ela mais bonita. Hã? Deixei a tua casa mais bonita, tibinho. O que que tu tá fazendo? Nada, só tô falando que eu deixei mais bonita. Ah, começou. Começou. Ai. Tu achou o vidro que eu te pedi? Tu quer ajuda? Claro que achei. Tá aqui, ó. Calma aí que eu tô pensando num bagulho. Assim, né? Não, 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 não. Tá errado, tá errado, tá errado, tá errado. Ai, caraca, ela tá brava. Olha, caraca, que barulhão que faz esse vidro? Não, Mucci, calma, tu não espera. Era só pra tu quebrar. Tô brincando. Nossa. Era só pra tu ouvir mais um pouco do barulho. Ah, tá, entendi. Tá, agora sim, tinha que ter sido um bloco mais alto. Pronto. Posso colocar no primeiro último? Pode, pode colocar. Aqui ou aqui? Hã? Em qual? No primeirinho, é esse? É, aí. Isso. Olha lá, Mucci, que legal, que legal que tá ficando na sua casa. Tu nunca viu essa casa na sua vida antes? Não, é bem original a ideia. Ah, não, ó, mas pelo menos sou eu que vai ter esse tipo de carro. Não foi, não. Foi sim. Não foi mesmo. Ah, não foi. Claro que não. Quem fez igual a sua casa? Tu copiou esse bicho aqui, ó. Ah, copiei do bicho. É claro, ali, ó, uma porta. Ah, beleza. Beleza, Mucci. Tá bom, então. Poxa vida, gente, não dá, né? Assim, assim. E, ó, fechou. Prontinho. Eu tô vendo umas coisas aqui que eu quero usar antes. Cadê o vidro, Mucci? Eita, fiz errado aqui. Fiz erradinho. Fiz erradinho. Assim. Ah, meu, tem um negócio mó legal. O quê? Tô curiosa. O que que tem? Eu tô tentando ver. Onde que tá esse vidro que eu não achei? Calma. Onde tu achou esse vidro, Mucci? Tá em mobílias. Mobílias. Na primeira página ali, ó. Embaixo do azul. Ah, tá. Achei, achei. Tá. Aê. Olha lá. Que bonitinho. O vidrinho. Nossa, esse vidro é fino, né? Não é igual do Minecraft, não. Não, não. É bem fininho. Ai, ai, ai. Olha lá, gente vim. Tipinho, eu vou plantar uns desses na frente da casa, posso? Cadê? Como é que planta? Eu não sei. Eu acho que encharar, né? Igual no Minecraft. Eu imagino. Não sei. Pode ser que seja. Não tem picareta aqui, não. Pá de diamante. Achei. Enchada. 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 Ah, tu quer plantar com picareta, Muti. Nossa. Tá mal, hein? Ô, 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 Tibim. Fica quieta aí, por favor. Tá mal, hein, Muti. Tu não faz. Cadê a porta? Cadê a porta da casa? Aqui, ó. Arei, Tibim. Arei. Só tem essas portas? Arei. O que tu tá aprontando aí? Não vai, não planta, Tibim. Porta do laboratório. Ah, não pode ser usada. Por que que eu não posso usar? Porque tu é uma... Ah, coloque... Requer. Crie colecionando fragmentos de frutas de jardim. É, uma hora a gente descobre, galera. Comente aí pra ajudar a gente, né? É uma boa, é uma boa, Tibim. Eu ainda tô errando todos os controles. Toda vez aperto o botão errado, tá um desastre. Tibim, posso completar aqui atrás? Sim, sim, sim. Tem que fazer exatamente isso. Calma, eu tô vendo qual porta fica melhor. Acho que essa aqui ficou melhor. Essa aqui é assim, né, Tibim, agora? Normal, né? Tu viu que os blocos são diferentes, né, Muti? Hã? Muti, não, Muti. Ai, meu Deus, Muti. Tu tá provocando meu toque. Meu Deus, Tibim, eu não tinha visto. Nossa, tá mal da visão, hein, Muti? Tô, tô bem. Aqui é um... Nossa, Muti. Vou mandar a Muti no oftalmologista, galera, que tá precisando. Cadê? Qual que você pegou, então? É, eu não sei. Ah, esse aqui é o bloco de areia. É, eu acho que é. Um é liso, o outro é, tipo, estampado, né? Ah, então, Tibim. Não precisa ser tão comprido assim, não. Assim tá bom já, ó. Ó lá. Aqui até aqui já tá bom, Muti. Ah, beleza. E agora aqui... Vamos prender a galinha, Tibim. Nossa, isso, prende a galinha, prende a galinha. Ai, ai, ai. Não voa, galinha. Pronto. Agora sim. Prende a galinha. Aê. Tadinha da galinha, não. Eu não gosto de prender os animais. Não, a gente vai cuidar direitinho dela na casa. O que que tem? Vai? Vai. Pera aí, tem que pegar a corda. Vai, vou fazer um frango frito. O que? Não, não, Tibim, não dá. Ai, não dá. Chegou, passou os limites, Tibim. Sabe a coisa do limite? Passou, passou. Não tem mais. Ai, que horror. Nossa senhora. Nossa, ó. Tá muito brava hoje. Daqui a pouco, ó, o lobo que tá preso aqui. Daqui a pouco vai falar, ah, daqui a pouco a gente vai fazer um cachorro quente. Ai, meu Deus, não. Fecha só aqui atrás, ó. Assim. Tá me achando com cara de construtora? Não, por isso que só faz coisa errada. Mano. Mas eu chamo, né? Eu chamo. Mano. Quer saber de uma coisa, Tibim? Tchau. Não, não quero não. Fica... Que? Fica no quê? Que? Que eu assisti. É isso mesmo, Tibim. Tu vai ficar meio me sentindo brava e triste. Vai logo, Mi. Eu não consigo sair, Tibim. Ah, tu não consegue sair desse negócio. Eu não sei como é que sai. Ah, legal. Que maravilha. Meu Deus. Meu Deus, virou... Minha mãos. Cara. Putz, grilou. Nossa, virou fogo, Zambu. Explodiu tudo. Explodiu tudo. Mano, que susto. A gente explodiu tudo, velho. Ai, mano, também mata no coração, né? Nossa senhora, velho. Multi, o que você está fazendo, Multi? Ai, meu Deus. Eu estou completando. Aquele vidro, fecha ali atrás. Ah, Multi, eu chamei para ajudar ou atrapalhar, meu? Eu já entendi agora. Nossa, eu chamei para ajudar ou atrapalhar. Porque, pelo amor de Deus... Eu não sabia, desculpa. Aqui, galera, você vê como é a amizade aqui, né? Caramba, viu? Ela está uma... Ó, ó, ó. O lobo concorda comigo. Ah, beleza. Concorda. Agora é só fechar aqui em cima, já era. Não vai dar tempo para a gente decorar, porque a gente não tem nem os blocos para decorar. Então vamos só fechar que acabou, Multi. Ó, e vamos dormir mais uma vez na cama verde e acabou. Ah, é verdade. Mas fecha aí. Enquanto a gente, eu vou arrumar um negócio aqui. Aí isso aqui, vem até aqui. Multi, o que você está fazendo que você está ajudando a fechar o teto? Ah, está botando o teto. Eu estou ajudando a fechar o vidro aqui, ó. Ah, boa. Uau, não acreditadora de Multi. Ah, não acreditadora de Multi. Eu que estou a não acreditadora de Multi. Mano, o que que tu fez aqui? Essa porta aqui de ferro, velho. Ah, ficou melhor que a de madeira. A de madeira tinha um buraco esquisito. Sai, como é que abre? Ah, não abre? Ah, deixa assim. Está de enfeite, a gente nem botou decoração mesmo. Calma aí. Mano, tem até resistência, velho. Tenho noção disso. Nossa. Calma. Acho que eu descobri. Assim. Sai daqui, louco. Aqui, Tibinha, achei. Achei algo que pode nos ajudar. O quê? Eu sou um gênio. Eu sou uma gênia, Julia. Calma, estou indo, estou indo. Eu sou uma gênia. Já estou indo, já estou indo. Calma aí, tu está me deixando curiosa. Eu sou muito gênia. Aê, cadê? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Aqui, mano, olha isso. O que que você fez? Pelo amor de Deus. Ah, nossa, não acredito. Eu sou uma gênia. Que revolucionário. Quem me ajudou? Quem me ajudou foi esse cara aqui, tá? O Rodofredo. Aham, sim, sim. E o Tete, você está fechando? Hã? O Tete está fechando? Opa, eu estou fechando, sim. Ah, tá, estou vendo. Olha lá, fechei mais rápido que tu, bobona. Eu tinha fechado do outro lado já, né? Então, minha casa... Vamos dormir primeiro. Cadê a cama? Cadê a cama? Ah, é a cama verde aqui, ó. Ai, cama feia. Linda. Ai, legal que a gente faz a casa para dormir do lado de fora. Pois é, que desastre. Então, agora sim, ficou pronta a nossa casinha. Não, 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 não. A minha casinha, na verdade. Não está, não está, não está, não está. Por quê? Deu. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou... Pera, 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 pera. Deu, vai. Se você gostou e não deixou o like até aqui, deixe o like, que é bem importante. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Se inscreve lá no canal da Multi e não deixa de me seguir lá no Instagram. Dá tchau aí, Multi. Se inscreve mesmo no meu canal, que a ItBin é famosa, tá? Ah, beleza. Ó, a Multi quer chegar a um milhão. Se inscreve lá, tá? Obrigada, ItBin. E eu quero chegar a 600 mil, então se inscreve aqui. Se inscreve. Muito obrigada a todos que assistiram. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.